João Carlos Vilagrã Cabrita nasceu em Montevidéu, que hoje é a capital do Uruguai, mas naquela época era a província cisplatina, que pertencia ao território brasileiro. Vilagrã era, portanto, brasileiro, filho de um oficial brasileiro que servia naquela cidade. Isso foi em 1820. Vilagrã Cabrita seguiu a carreira militar como pai. Em 1844, como primeiro-tenente, foi para Pernambuco com a missão de manter a ordem naquela região. Regressando à corte, recebeu o diploma de bacharel em Matemática e Ciências Físicas, isso em 1847. Com a criação do Batalhão de Engenheiros, Vilagrã passou a integrar esta nova unidade, a qual viria a comandar durante a Guerra do Paraguai. Aos 44 anos, Vilagrã Cabrita decidiu ser voluntário para a missão na campanha contra a Guirre, administrador do Uruguai, que resolveu invadir o território gaúcho e, claro, deu confusão. A guerra acabou com a chegada de seu sucessor, Verâncio Flores. Em 1865, lá foi Vilagrã Cabrita com o primeiro Batalhão de Engenheiros para a Guerra do Paraguai, maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul. Na frente do batalhão, fez uma complexa transposição de curso d'água, avançando contra o inimigo. Parte do trajeto percorrido por ele foi uma ação conjunta com os 19 mil homens do Exército Imperial, comandado por Osório. Sim, General Osório, que foi considerado herói na Guerra do Paraguai e, mais tarde, se tornou patrono da arma de cavalaria do Exército Brasileiro. Após deslocamento de 500 quilômetros, o Batalhão de Engenheiros acampou na região de Laguna Brava para construir instalações, como hospital e fábrica de cartuchos, e também ajudar com o material para transposição do Rio Paraná, que foi realizada em duas fases. A primeira até a Ilha de Redenção e a segunda até a Margem Paraguaia, para atacar o Forte Itapiru. Mas o destino interrompeu a vida de Vilagrã Cabrita. Após a primeira fase, o Tenente-Coronel, a bordo de uma pequena embarcação, redigia a parte de combate quando uma granada de artilharia disparada do Forte de Itapiru o atingiu, além de mais três oficiais. Vilagrã Cabrita morreu e entrou para a história, sendo mais tarde escolhido como patrono da arma de engenharia. Ele recebeu a insígnia de Cavaleiro da Ordem de Cristo pelo governo imperial. E o Batalhão Escola de Engenharia, sediado em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, recebeu o nome dele. Pensando em história da engenharia militar, a gente não pode esquecer de Vilagrã Cabrita. Tchau, tchau. Tchau.